A Assembleia suspende sessão plenária em homenagem póstuma ao ex-deputado Mozart Gomes de Lima. Ele faleceu aos 98 anos e representou o crato no Legislativo Estadual. O deputado Sérgio Aguiar, que presidia os trabalhos da sessão, foi quem comunicou ao plenário 13 de maio a morte do ex-deputado Mozart Gomes de Lima, aos 98 anos. Ele foi deputado estadual na Assembleia, eleito pelo Partido Social Progressista, o PSP, nos anos de 1963 a 1967. Ele foi o fundador, em 1985, da Associação dos Ex-Deputados Estaduais, que tem sede em Fortaleza. Um minuto de silêncio foi observado em homenagem póstuma. A sessão foi suspensa e os oradores inscritos transferidos para a sessão da quarta-feira.